E muita gente falando a respeito da comparação com o Martim, ah, depois do Martim Silva, agora o Vasco tem goleiro. Você já ouviu isso de muitos torcedores, né? Assim, a carência que o Vasco tem, porque o Vasco é de uma escola de goleiros. Mas ele ficou num hiato, você falou do Elton, logo depois veio o Fábio, que ficou pouco tempo, e aí foi construir a carreira dele no Cruzeiro. E aí o Vasco teve alguns goleiros ao longo de 20 anos, né? Tem o Fernando Praz, um pedaço importante, tem o Martim Silva e agora você. Mas assim, aumenta a responsabilidade, fala assim, ó, depois do Martim é você, e você quer ficar quanto tempo no Vasco? É, primeiramente, fico muito feliz mesmo aí com essa comparação, com essa empatia que a torcida teve, que nem eu falei, cara, foi uma coisa incrível, que bateu e ficou ali, né, cara. E jogar no Vasco, Fabião, não é pra qualquer um, cara, colocar essa camisa aí realmente é algo assim incrível, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade também gigante. Eu fico muito feliz com essa comparação que se teve aí, como você falou, teve esse tempo aí com essa situação no gol, né? Poxa, eu me vejo no Vasco, me vejo sendo um goleiro do Vasco por muitos anos e também trazendo grandes conquistas também pro clube, né? Colocar o clube onde ele merece, que eu vim pra cá pra isso, pra ajudar a voltar a Série A, e ter novamente os tempos que tiveram lá atrás, de grandes conquistas e de grandes jogos e de grande... realmente passando essa alegria pro nosso torcedor. Você é daqueles jogadores que acompanham o futebol, ou aquele cara assim, não, eu jogo, mas não gosto de ver jogo, assim, não acompanhava muito, como é que é a tua característica? Fabião, eu gosto de ver. É, tem jogador que você sabe que não gosta, né? Pois é. Tem isso, e até uns que quando param, falam, ih, cara, não quero mais ver futebol não, vivi isso tudo e tal. Você por que que pega isso no jogador? Eu entendo assim, porque, cara, meu, se você estudou sobre algo ali, né, por mais que você fique ali dentro de uma sala de aula, depois ali você tem que tentar acompanhar, tanto é que o cara que faz medicina depois tem que passar por um estágio e tudo mais, tá acompanhando ali tudo que tem que fazer algumas aperfeiçoações, então, assim, eu penso que no futebol também é sobre isso também, né, você tá ali dentro, você treinar, focar, fazer, também estudar, é, ver muitos jogos dos seus adversários que também facilita bastante numa, no confronto direto, então acho que faz parte nossa também, acho que tá um dever nosso enquanto jogador, não só você cumprir aquele horário ali, mas também você se preparar de modo, é, de modo também integral nessa questão, né, então acho que é muito válido, sim. Eu tô te perguntando isso porque, assim, não sei se você, mais novo, acompanhava o Vasco, os goleiros, quando você falou até de 98, o Carlos Germano tava nessa seleção, né, na Copa, você, mas eu lembro quando você chegou ao Vasco, você citou, citou o Acácio, citou o Carlos Germano, citou o Elton, enfim, você estuda pra onde você vai e entende assim, ah, vou pro Vasco, o Vasco é como se fosse uma empresa, vou estudar pra onde eu tô indo trabalhar, você fez esse dever, assim, de casa, como profissional? Não fiz, fiz, eu gosto de, primeiro, quando eu pego ali, já gosto de ver o hino do clube, estudar a história, agora, foi ontem, nós tivemos ali uma, uma, até foi até, posso dizer que foi até uma reunião, que foi ali colocada pra gente, ali, de modo bem explícito, todo ali, toda a história do Vasco, lá, desde o começo, da, da história que o Vasco tem, em termos de, com as minorias, e tá sempre buscando ali, abraçar a sociedade de modo mais amplo e íntegro, então, sempre procuro tá, é, estudando, pra poder chegar mais preparado também, pronto, pra você também poder entender um pouco mais do clube que você tá representando, né. Então, vamos lá.